As cobras são temidas não só pelas suas presas, mas pela grande maioria dos animais. Existem cobras de diversas espécies, algumas são bem pequenas, mas com um veneno extremamente letal, capaz de matar qualquer animal que cruzar o seu caminho. Já outras são enormes, como exemplo da sucuris e as pítons, que apesar de não possuírem veneno, conseguem capturar e engolir animais enormes. Mas por incrível que pareça, alguns animais escolheram esses répteis como seu prato principal. Para capturar uma cobra venenosa, é preciso muita técnica e coragem, e fazer um ataque rápido e preciso, não dando nenhuma chance para que a cobra consiga revidar, principalmente se o animal não for imune ao seu veneno. As aves de rapina, apesar de não possuírem imunidade ao veneno das cobras, possuem incríveis táticas de caça, juntamente com suas garras e bico afiado, que lhes permite capturar até mesmo as cobras mais venenosas do planeta. As cobras até tentam escapar, mas a ave geralmente crava suas garras, de uma forma que a cobra não consiga picá-la. E somente o que resta, é tentar se enrolar no predador. E a luta da cobra para sobreviver ao ataque, dificilmente dá certo, tornando-se mais uma presa dessa incrível ave. Quer saber mais sobre o mundo animal? Confira os links na descrição. E não deixe de assistir aos outros vídeos que estão aparecendo aí na tela. E nos vemos no próximo. Até lá!